Sim, Carteira de Identidade Nacional, esse é o nome do novo documento de identificação dos brasileiros que em breve substituirá o tão conhecido RG. A partir de agora, a identificação de cada cidadão com o novo documento será por meio do número de CPF. Com essa mudança, o governo pretende acabar com a duplicidade na identificação das pessoas e reduzir as possibilidades de fraudes. De acordo com os dados obtidos pela TV Câmara Cubatão, de janeiro a maio deste ano, foram 85 mil pedidos do novo documento de identidade, que é válido para todo o território nacional. Só nos postos do Poupa Tempo foram mais de 64 mil solicitações no mesmo período. Os interessados em realizar o agendamento da nova Carteira de Identidade Nacional não precisa vir até os postos do Poupa Tempo realizar o agendamento nos tótens. É necessário o aplicativo da instituição e realizar o agendamento, tendo as contas bronze, prata ou ouro pelo GOV-BR. O documento conta com um QR Code que permite verificar sua autenticidade. Para solicitar o SIM, além do agendamento no app do Poupa Tempo, é necessário estar com o CPF regularizado na Receita Federal, levar a certidão de nascimento ou de casamento, além de outros documentos pessoais que cada pessoa deseja inserir. Aos menores de 16 anos, estar acompanhado do responsável. A primeira via do SIM é gratuita. O RG, atualmente emitido no estado de São Paulo, terá validade até fevereiro de 2032. Para você, munícipe de Cubatão, que realizar o agendamento da nova identidade, o Poupa Tempo da cidade fica na rua Doutor Fernando Costa, 931, na Vila Couto.